Gente! Estamos com um visitante ilustre aqui, né? Ai, gente, perdão! Imagina! Nosso gatinho já tá passando por aqui nesse momento. E que bela coincidência, nós falando de natureza, meio ambiente, o nosso gatinho vem aqui. Ai, me desconcentrei agora por aqui, viu? Mas a gente vai continuar com o comentário do Denis. O Jota é o cara!